Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, o Update 11 do Forza Motorsport já está disponível. Ontem a gente testou na nossa live aí, se você quiser participar das nossas corridas, a partir das 8 horas da noite a gente faz live aqui do Forza Motorsport. E Forza Horizon também. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Update 11, quais são as novidades que chegaram para a gente. Lembrando que os carros em destaque, os novos eventos no jogo, vão começar na quarta-feira a partir do dia 14 de agosto, tá? Essa corrida que você está vendo aí é uma corrida online que eu fiz com os inscritos ontem, porque você consegue fazer corrida personalizada e testar todos os carros que ainda não tem como a gente resgatar. E se você quer saber como que faz para resgatar esses carros, eu vou te explicar nesse vídeo. A primeira novidade que a gente tem nesse Update 11 é para quem utiliza volantes da Logitech com a tecnologia True Air Force. Essa tecnologia que não estava presente no Forza Motorsport, mas já está agora, ela foi projetada para imitar as condições de pista e melhorar ainda mais a imersão. Mas ela é exclusiva para quem utiliza os volantes da Logitech com essa tecnologia True Air Force, que são os volantes mais atuais aí da Logitech. Se você joga de volante o Forza Motorsport, comenta aí o que você achou depois do Update, se mudou alguma coisa ou não. Para quem reclamava desde o Update 8, que alguns designs estavam com aparência cinza, onde era para ser preto, foi corrigido esse problema. No Xbox Series X e Series S, os designs estavam com problema de renderização e baixa qualidade, foi corrigido também. Aquela demora no carregamento de sombreadores para quem joga no PC com GPUs da Nvidia, foi otimizado também. Para quem gosta de fazer o modo Rivais, até eu percebi que só dava para ver o Top 50, a gente não conseguia descer mais a tela. Foi corrigido isso também. Aquele problema que a gente estava tendo na saída dos boxes, que o carro jogava para o lado de fora da pista ou para a parede, do nada, foi corrigido também. Na tela de carregamento de recompensas, quando você terminava um evento, pelo menos no multijogador, a gente estava tendo muitos problemas de travamento. Depois desse Update, os desenvolvedores disseram que resolveram esse problema. Ontem eu não tive problemas de travamento nem de queda de FPS. Se você está tendo esse problema, comenta aí que eu quero saber. E finalmente, os desenvolvedores trouxeram mais uma pista aí para a gente, que já deveria estar no jogo, né? Com todas as estações do ano, o circuito de Road America. Um circuito que eu gosto muito, cara. E para quem jogou o Forza Motorsport anterior, Forza 7, Forza 6, dá para a gente perceber que ela está muito diferente. Eu acredito que esse é o layout atualizado, porque tem muitos pontos cegos aqui, que a gente não percebia nos Forzas anteriores. A gente conseguia enxergar totalmente a pista, mas tem algumas partes da pista aqui, que tem alguns pontos cegos. Eu achei muito boa. E a área de escape está muito boa também, tá? Dá para você botar o pneu do carro lá fora, sem tomar penalidade. Está muito top essa pista. A zebra dela está de parabéns, tá? Você pode subir na zebra tranquilo. Diferente de outras pistas aqui no Forza Motorsport, se você subir na zebra, o carro escorrega. Tomara que nos próximos updates continuem assim, porque por enquanto a gente só está recebendo o que deveria já estar no jogo. E como eu já havia previsto, os desenvolvedores estão demorando um mês para trazer uma pista para a gente, completinha, com todas as estações. Então, no Update 12 a gente não vai ter uma nova pista, só no Update 13, que vai ser em outubro. Comenta aí qual pista você acha que deve ser. Ou vai ser mãos a um monte de panorama, eu acho. E com certeza os desenvolvedores estão focando em trazer as pistas do Forza Motorsport 7 para cá. E pelo visto, o prazo que eles conseguem trazer é de um mês para trazer com todas as estações e o layout atualizado. Então, só depois que trazer todas essas pistas que eu acredito que vai chegar aí, talvez, em Interlagos. Lembrando, se você quiser pegar esse Aston Martin de graça, você tem que fazer o evento Road to Racing 2. Antes do dia 25 de setembro, tá? Depois do dia 25 de setembro, não tem como mais pegar esse Aston Martin. Hashtag 97AMRVantageGTE2018 O evento de modo campanha para você pegar esse Aston Martin que eu estou andando, começa no dia 14 de agosto até o dia 25 de setembro, tá? Então, você tem um tempo aí para você fazer os eventos do modo campanha e pegar esse carro. Para quem gosta de roupinha, a gente vai ter trajes exclusivos dessa temporada também, Road and Racing. Lembrando que quando você for fazer o modo campanha para resgatar esse Aston Martin, todos os carros que vão ser solicitados para você fazer o evento de modo campanha, vão estar com desconto na loja do jogo. Incluindo o novo carro gratuito que foi adicionado ao jogo, uma Ferrari Hashtag 62 F458 Itália. GTC 2011 Um carro que é reciclado do Forza Motorsport 7 e Forza Motorsport 6. E no modo campanha na categoria Open Class, onde você pode correr com as classes abertas do Forza Motorsport, o Forza Motorsport surpreendeu em trazer um clássico aí do Gran Turismo, tá? O Nissan Hashtag 23 Nismo Skyline GTR. Modelo aí de 1998. Mano, que carrinho da hora de andar e o som dele tá sensacional, velho. Esse é outro modelo que você só consegue resgatar no modo campanha, tá? Para resgatar ele, você tem que completar todas as séries do Open Tour Classes antes do dia 11 de setembro. Anota aí, tá? Depois disso aqui, não tem como pegar mais não. Até agora eu não sei o que os desenvolvedores vão fazer, porque tem muitos jogadores que estão comprando o jogo agora e que não fizeram o modo campanha. Perderam muitos carros aí, tá? Inclusive a Porsche 935 que eu não peguei. Será que esses carros vão voltar novamente ou não tem como pegar mais? Porque se você não fizer o modo campanha para pegar esses carros aí, você não pega mais. E seria muita falta de respeito com os consumidores se os desenvolvedores do nada dão esses carros que não tem como pegar mais aos jogadores, sendo que muita gente gastou o seu tempo para resgatar eles no modo campanha. E se for adicionado o leilão no futuro, eles vão ter que adicionar esses eventos novamente para a galera resgatar esses carros. E assim levantar o comércio de carro no leilão do Fosel Motorsport que não está disponível no momento. E a gente tem alterações no multijogador também, tá? Inclusive já dá para a gente ver lá no multijogador que foi adicionada a categoria GT4 também. Então a gente vai continuar com a categoria GT3, a GT2 e a GT4. Então no futuro vão ser adicionados mais carros para enriquecer mais cada uma dessas categorias. E pelo que eu vi, o Audi TT retorna na categoria GT4. Então das classes permanentes a gente vai ter a GT3, GT2 e GT4, a Fórmula Mazda e a categoria TC. Na categoria do modo online aberta, a gente vai ter a categoria multiclasse também. Que eu acredito que era presente no Fosel Motorsport 7, mas eu nunca cheguei a testar. Mas o pessoal gosta muito, por isso ela foi adicionada. E na classes abertas aparecia para a gente só duas opções. Por exemplo, classe A, classe R, classe B, classe C. Agora vão aparecer três opções. E os desenvolvedores estão estudando para garantir que todas as classes têm uma quantidade de jogadores interessante. Para não ficar aquele monte de jogador espalhado. Que nem é no Forza Horizon, né? Que o multijogador tem tantas opções que o pessoal fica tudo espalhado. E aqui no Forza Motorsport eles querem fazer com que o multijogador seja mais completo. Tanto é que foi alterado o tempo de treino, né? Que eu gostei muito. Agora está muito mais rápido para você fazer o treino livre, ir para o qualify e depois para a corrida. A série de corridas de longa duração também vai retornar o multijogador em destaque. E com novas divisões de multiclasse também. Lembrando que o multijogador do Forza Motorsport, ele sempre atualiza todas as quarta-feiras. Para não ficar aquele modo repetitivo. Então toda quarta-feira muda as categorias. Tanto das séries especiais de Endurance e a categoria aberta também. Que agora além de ter multiclasse, a gente vai ter três opções de classe. Comenta aí o que você achou dessas mudanças. Por enquanto os desenvolvedores não estão focando em trazer nenhum pacote de carro de DLC. Eu acredito que o foco deles é melhorar o jogo primeiro. Para depois que ele estiver funcionando de boa. Aí sim os desenvolvedores vão ofertar para a gente mais carros que a gente vai ter que comprar. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse update? Eu gostei porque tem dois carros novos aí. Inclusive um clássico aí do Gran Turismo para a gente. E uma Ferrari que já deveria estar no jogo. Uma pista que já deveria estar no jogo também. Mas infelizmente a gente tem que ter paciência. Porque a gente não tem opções. A não ser esse querido Forza aqui com essa câmera. Que eu gosto muito dela. Então aproveita. Olha na descrição do vídeo. Tem lista de dicas do Forza Motorsport. Para você aprender mais sobre o jogo. Beleza? Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.